de comunicação e a busca por iniciativas que façam com que o acesso à informação de fato seja público e não monopolizado por cinco, seis famílias que controlam os grandes grupos de comunicação. Felizmente, a internet está possibilitando a emergência de uma nova dinâmica que possibilita a ruptura parcial, pelo menos, com esses monopólios, mas ainda estamos muito longe de ter uma comunicação pública efetivamente democrática no nosso país. Nós, inclusive, vamos, aproveito aqui para deixar um convite a todos aqui, acompanhem pela internet, se não puderem se dar conosco, nos próximos dias 5 e 6 em Porto Alegre vamos realizar um debate, que é a crise de representação e alternativas para a democracia, que teremos um dos principais debates, esse tema exatamente da reforma da comunicação. E acho, concluindo, que é muito importante a gente buscar estabelecer um diálogo com jovens, como a nossa colega que se expressou aqui, no sentido de buscar um convencimento de que democracia não se desenvolve por decreto e que mesmo as revoluções acontecem mediante a um processo político de longa duração. E mesmo o processo de ruptura revolucionária tem como origem um processo social e político que acaba gerando mudanças profundas. E o nosso país não começou em junho. Tem uma história, e o gigante também não acordou agora em junho, e tem pessoas que, por exemplo, circunstancialmente estão aqui, do lado de cá, nós não nascemos de terno e gravata, obviamente, e que estavam há muito tempo e que conquistaram importantes avanços nesse país, e a presidente Dilma, para mim, é uma síntese importantíssima disso, e que, sem os quais, inclusive, a possibilidade de organizarmos essa agenda que está sendo organizada pela sociedade civil hoje não teria sido possível. Então, isso é importante também, e acho que tem a ver também com esse tema da reforma da comunicação, porque os monopólios de comunicação não permitem que se estabeleça um debate profundo sobre a história recente do nosso país, e é necessário fazê-lo. Obrigado mais uma vez. Nós vamos abrir, então, uma segunda rodada, e eu queria só dizer que essa, esse rigor, minha ânsia aqui com a questão do tempo, é para que a gente faça realmente essa dinâmica de diálogo nesses processos de ping-pong, então peço também agora aos inscritos que nos dois preservem os dois minutos, e também porque uma parte dos painelistas aqui presentes tem um compromisso, uma continuidade de atividade promovida pelo IPEA, que acontecerá hoje à tarde, que o Roberto Pires, na sequência, fará um convite a vocês e explicará o motivo da atividade. Então, próximo inscrito, Márcio Cruz. Não? Desculpa. Meu nome é Júlia, eu sou assistente social e atualmente trabalho no Ministério da Defesa. Eu pedi a palavra para fazer uma ressalva sobre uma referência que eu considerei demeritória ou, no mínimo, desinformada sobre a assistência social brasileira. Eu digo isso porque ela foi carregada de desconhecimento sobre a evolução histórica do papel da assistência social e de sua função social no processo de garantia e ampliação de direitos nesse país. A assistência social tem uma tradição de convivência direta com a população brasileira e com a defesa de suas reivindicações e necessidades. Eu acho que, para a ouvidoria, ou um representante da ouvidoria pública vir aqui e fazer uma referência que desqualifica a atuação da assistência social brasileira, ela tem que, primeiro, dizer a que veio no processo de construção da dinâmica das relações sociais desse país. E não dá para ouvir esse tipo de referência ou argumento sem o devido direito de resposta. Eu tenho 30 anos de atuação nessa área e, realmente, nunca a assistência social se fez valer ou presente em nenhum fórum, desmerecendo outras instâncias. Eu espero, realmente, que a ouvidoria deslanche. Foi uma conquista que a gente também defendeu, a existência de ouvidorias em órgãos públicos, mas que não esqueça toda a história dessa profissão ou dessa instância no bojo da construção desse país. Obrigada. Obrigada, Gilda. Acho que todos nós temos esse reconhecimento. Com a palavra, o Márcio. Márcio, eu sou secretário executivo do Conselho Nacional de Saúde, estou como secretário, sou professor do Departamento de Saúde Coletiva da UNB e também um estudioso da área de controle social, democracia participativa. E queria dizer que nós estamos aqui fazendo uma referência ao professor Boaventura, que esteve conosco nesse auditório fazendo um debate muito rico. Acho que nós estamos aqui no exercício de democratizar a democracia em todos os seus aspectos. Acho que esse exercício faz parte disso, como também as manifestações de junho, como também os movimentos de caristia da década de 80, os movimentos das diretas. Ou seja, eu acho que nós estamos num processo de questionar o que o professor Boaventura, inclusive, faz. Faço e faço essa referência para também homenagear a Britsney, do Centro de Estudos Latinoamericanos, do CES, e o nosso colega de Coimbra, o Giovanni. E eu acho que nós temos um desafio grande de superar essa baixa intensidade das nossas democracias, que é um problema global mundial. Eu acho que a dimensão dessa baixa democracia de intensidade tem gerado, o que a professora Glória colocou, um processo de humilhação, opressão e exploração cada vez mais acentuado. Eu acho que as reações de indignação, elas podem tanto caminhar numa perspectiva de avançar para a superação da opressão e da exploração, mas as reações de indignação também, elas podem, muitas vezes, caminhar para uma perspectiva de intolerância e fundamentalismo, do ponto de vista de uma visão, às vezes, muito individual, das demandas, dos processos, dos imediatismos, que também, eu acho que comprometem uma perspectiva de uma ética social, de uma transformação mais profunda, pensando numa liberdade, não numa liberdade só de consumir serviços ou produtos, mas numa liberdade de construir uma nova nação, um novo país, uma nova sociedade. Eu acho que o que está em jogo, nesse momento, é da gente transformar a democracia brasileira num processo que supere todas as condições estruturais que nos oprime, que nos humilha e que nos explora historicamente. Para isso, precisamos de uma reforma política, precisamos de uma reforma agrária, precisamos de uma reforma na comunicação, ou seja, de um conjunto de reformas estruturais, mas, fundamentalmente, precisamos de uma reforma política que amplie a perspectiva da participação para uma nova democracia de maior intensidade. Então, eu queria defender aqui que a gente transforme esse debate numa qualidade maior do ponto de vista do debate da reforma política. Quer dizer, como é que a gente junta tudo isso para a construção, não de um projeto apenas de reforma eleitoral, que é necessário, mas de uma profunda reforma política centrada nesses valores. Eu acho que todo mundo aqui, possivelmente, vai se agregar, inclusive, às ruas, a essa ideia. Então, eu queria defender e propor que a gente encabece todas essa perspectiva que está, e a UAB, inclusive, está puxando um movimento bastante interessante aí nesse sentido, que a gente podia se agregar bastante a ele. O Conselho Nacional vai fazer uma discussão nesse sentido também, e eu acho que todos nós temos uma responsabilidade muito grande neste momento, e eu acho que a SGP está de parabéns por esse debate, e eu acho que a gente só ganha com a perspectiva de ampliar os debates e as discussões. Muito obrigado. Legal. Valeu, Márcio. Muito obrigado. O próximo foi o Roberto Pires, do IPEA. Boa tarde a todos. Queria começar reforçando o convite, conforme o Pedro mencionou. Hoje à tarde nós vamos dar um prosseguimento a esse debate lá no IPEA, com a presença dos professores Leonardo Avritz e Giovanni Allegretti, e vão apresentar resultados de pesquisas recentes sobre processos participativos no Brasil e na Europa. Então, promete ser aí uma continuação muito interessante dessa jornada. Todos estão convidados no auditório do 16º andar, no prédio do IPEA, no setor bancário sul, às 14 horas. Então, por isso, eu já peço também a ajuda de todos para que a gente consiga concluir esse evento. Já não dando a minha contribuição, eu queria colocar duas perguntas. A primeira, para os colegas da mesa que talvez consigam acompanhar mais de perto algumas experiências europeias, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o caso da Islândia. Eu não compreendo muito bem aquela história, mas o que a gente tem ouvido falar é que é uma sociedade que conseguiu reagir à crise financeira de 2008, por meio de um processo intensamente participativo, onde refizeram a sua própria Constituição, estatizaram os bancos públicos, mudaram a forma de atuação do governo, enfim. Queria saber se vocês acham que vale a pena a gente aprender um pouco mais sobre esse caso. E a última pergunta é uma reação ao que foi colocado pelo André. Eu acho muito interessante a gente passar a pensar esses processos participativos também como um processo de produção e sistematização de informações, para além do seu caráter político, muito relevante. Hoje a gente tem uma situação em que, desde 2003, foram produzidas mais de 80 conferências, temos hoje 18 mil resoluções decididas nesses espaços participativos e não sabemos o que isso significa. Então, eu acho que vale muito a pena a gente começar a refletir um pouco mais sobre como extrair desses processos participativos o conhecimento social que ele gera. Obrigado. Obrigado, Roberto. Próxima. Boa tarde já. Socorro Sousa. Assumi a presidência do Conselho Nacional de Saúde. Queria colocar primeiro, parabenizar pela iniciativa e pela composição da mesa, mas já fazer de novo uma crítica de que não dá para fazer esse debate com esse formato, não dá para ser meio turno, não dá para ser dois minutos de interlocução. E isso está sendo reproduzido o tempo inteiro, apesar das iniciativas e das composições serem importantes. Primeiro, eu queria colocar que eu acho que o Vinícius e a Glória trazem exatamente um diagnóstico, a gente já sabe aqui, que a sociedade brasileira mudou, mas o Estado brasileiro não mudou. E isso, nesse sentido, eu acho que questiona, sobretudo, a esquerda. Por que a esquerda? Porque a esquerda protagonizou exatamente o pacto da democracia e o pacto da cidadania. Mas, ao sumir o espaço de poder, manteve o pacto de poder com o que tem de mais conservador e contraditório. E isso a gente vê exatamente dentro do Congresso Nacional. Então, a gente vê lideranças partidárias de esquerda que ajudaram a construir esse pacto de cidadania e democracia ou defendendo só o projeto de gestão, que nem sempre o projeto de gestão é o projeto de país, pode até se aproximar, mas muitas vezes se distancia, e é um pacto de poder dentro do Congresso Nacional que estava, neste momento, exatamente colocando a linha de futuro e de prioridades da sociedade brasileira com o que tinha de mais conservador, internação compulsória, ato médico, a cura gay. Então, nesse sentido, este pacto nós legitimamos, inclusive com a esquerda no espaço de poder. Agora, eu queria colocar, nós queremos mais Estado, mais Estado, mais política pública, mas eu acho que a gente tem que colocar como baliza disso o modelo de desenvolvimento, eu concordo com a crítica que foi trazida aqui, esse modelo de desenvolvimento legitima esse pacto de poder, onde não faz reforma agrária, onde não faz reforma urbana, onde não prevalece a soberania popular. E aí eu queria colocar também nessa prioridade de políticas públicas a questão das necessidades. Qual é a agenda, então? Qual é a nossa agenda? A nossa agenda no campo das necessidades, não das necessidades mínimas. Eu acho que o governo Lula mantinha, pelo menos na concepção e no debate, um patamar de conceito de necessidades básicas, de cidadania, nesse pacto histórico, mas o governo Dilma reduziu essa pauta, essa agenda, a necessidades mínimas, quando trouxe a pobreza e, mais recentemente, a nova classe média, que a gente não consegue se ver. Então, eu acho que a gente não esgotou no Brasil a necessidade de discutir que necessidades humanas a gente precisa colocar na agenda. E finalizo colocando qual é o formato, então, que a gente vai dar para continuar com essa discussão. Qual é a repercussão disso, inclusive, para os espaços de poder dentro do governo? Como é que a gente vai fazer isso? Eu sei que tem uma proposta de um sistema nacional de participação, mas eu acho que a gente tem que repercutir para dentro do governo. Por quê? Porque, se a gente está fazendo uma crítica ao que a gente construiu em 25 anos de democracia participativa, a gente levou séculos para construir, eu fico muito preocupada com o que pode vir depois. O que pode vir depois pode ser muito menos democrático do que nós estamos discutindo aqui. Isso é o que me preocupa. Eu acho que todo mundo tem que ter a responsabilidade de fazer a crítica, reconhecendo os avanços, mas com esse espaço e essa disposição de construir um avanço significativo, porque o risco de retrocesso, como estava o Congresso Nacional expressando possíveis rumos... Respeitando a sua crítica, conclui com o socorro. Pois é, possíveis rumos. Isso realmente é a responsabilidade de todos nós. Obrigada. Obrigada, socorro. Próximo. Boa tarde. Meu nome é Maria Moro, trabalho no Ministério da Saúde. Eu tentei escrever para ser atenta aos meus dois minutos e não me perder aqui na fala. Eu trago uma questão que é específica, mas eu creio que ela também tem a ver com esse contexto que está sendo tratado aqui no auditório nessa discussão, que é a questão da escuta individual realizada pelo poder público por meio das ouvidorias públicas. E a gente tem aí uma história no Sistema Único de Saúde, de participação social, o Sistema Único de Saúde, inclusive, é fruto disso. E a gente trabalha tanto com a questão da participação social como a questão da descentralização. E, nesse contexto, as ouvidorias públicas do Sistema Único de Saúde estão se organizando num sistema nacional de ouvidorias onde a gente prima por essa questão tanto da participação da comunidade quanto da descentralização. ou seja, a escuta tem que estar próxima do cidadão. A gente faz essa escuta individual aqui no nosso país, professor Giovanni. E nós estivemos lá em Coimbra com a equipe do professor Boaventura Souza Santos, no SES, e eles ficaram interessados em conhecer a nossa forma de fazer a escuta itinerante da população brasileira e também de organização das ouvidorias públicas do SUS. Mas eu estou muito preocupada porque, em alguns estados, as controladorias gerais de estados estão destituindo as ouvidorias do SUS e centralizando a escuta do cidadão de uma política pública tão importante, mas tão específica como é a política do Sistema Único de Saúde, numa controladoria. Será que o controle vai promover uma melhor efetividade da escuta, uma melhor resolutividade de respostas para o cidadão? As ouvidorias são, de fato, órgãos de controle interno ou de participação social? E como é que a gente pode aproveitar esse momento para, inclusive, aprimorar a nossa forma de fazer a escuta no nosso país, utilizando um dispositivo institucional, que são as ouvidorias públicas, valorizar esse dispositivo e aperfeiçoar, por meio das tecnologias, de novas metodologias, essa escuta individual, mas também a partir da escuta itinerante dos coletivos, como nós já fazemos em parceria com os movimentos sociais, na ouvidoria do Sistema Único de Saúde. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Mais alguém? Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Regina Corbucci. Eu quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui. E eu gostaria de fazer a seguinte reflexão com os presentes e com a mesa. As últimas manifestações, como já foi concluído aqui, elas pediram mais Estado, maior presença de Estado. Mas que Estado? Provavelmente, com toda certeza, não é esse Estado que nós temos. É um Estado com outras características, com características que privilegiem um compromisso com o bem da população brasileira, um compromisso com a competência, que um dos grandes problemas do Estado nacional é a falta de competência, e um compromisso também com a realidade das populações. Agora, o que eu gostaria de perguntar aqui para a mesa é o seguinte. Por outro lado, a gente não se falou na questão da cultura do Brasil, da cultura da população brasileira, e, principalmente, no que diz respeito à alteridade. Quem é o outro? Quem é o outro na política pública? Quem é o outro pelo qual eu estou nas manifestações pensando ou não estou pensando? Muito sinteticamente. Onde está a alteridade nas políticas públicas? Muito obrigada. Muito obrigado. Com a palavra o Toti. Como o Toti é reinscrito, vou pedir para ele falar em um minuto e meio. Se você quiser, eu não falo, Pedro. Não, claro que eu quero que você fale. Eu penso que eu tenho a obrigação de desfazer o mal-entendido, em primeiro lugar. Estou com o nosso amigo de Coimbra, que é tão fácil de a gente ser mal-entendido que, principalmente, quem está aqui, que se sente, o meu sentimento é esse, que a gente está em uma fábrica de linguiça ou de salsicha, onde você tem que empacotar um tanto de ideia, de conceito, de proposição, de sentimento e de alma para passar em dois minutos e aí você vai de lá fazer. Então, é muito difícil. Eu queria até sugerir para a frente que a gente mudasse um pouco esse modelo, com toda a grandeza de todos que foram falando, que a gente tivesse menos. Eu participei de um seminário essa semana onde a gente tinha dois, três expositores e trazendo tanta informação e tinha cinco minutos para cada um falar. Companheira, jamais seria eu que fosse desqualificar qualquer pessoa ou qualquer categoria profissional. Me desculpe, perfeitamente, não tinha essa intenção. Estou igual o André, que falou, olha, a primeira coisa que eu gostaria de falar quem sou eu para dizer aqui o que está certo e o que está errado. Viu, André? Eu penso em suas palavras, de forma alguma. Mas, aproveitando, então, eu queria concluir que aquela parte se desse um tempinho. A ouvidoria pública, eu acho que o fato de debater participação social como método de governo e não colocar nessa mesa ninguém, duas pessoas citaram aqui a ouvidoria, é porque o conceito da ouvidoria pública, a ideia da ouvidoria pública como espaço efetivo de participação, de quebra dos limites da democracia representativa, de participação efetiva das pessoas dentro do espaço de poder de cada uma instância, sugerindo tanto soluções como transformação até daquele espaço de sua estrutura, não é conhecida, não é compreendida entre nós, é muito incipiente ainda essa ideia. Portanto, eu quero reivindicar que isso seja mais pensado, que vocês também, da academia, estudassem um pouco isso, nos ajudassem a refletir sobre isso. E, para que exista essa ouvidoria, eu acho que tem de ter o carinho de vocês, o olhar de todos e, concluindo, o ouvidor, ele tem de ter mandato, ele tem de participar também um pouco como ombudsman, como obrigação de fazer avaliação crítica daquele setor que ele está, ele tem de ter acesso direto à alta direção para poder estar posicionando, ele funciona como um potente instrumento de gestão e de transformação. Então, é com esses elementos centrais que eu queria pedir a vocês, com muito carinho mesmo, muito jeito que refletisse sobre isso, nos ajudasse a construir isso. E, quando eu falei que não se trata de reduzir a ouvidoria a algo assim, eu poderia dizer também, tem pessoas que acham que a ouvidoria deve trabalhar como um setor de controle. Também não é isso, senão seria reduzir muito a ouvidoria a uma janela muito maior do que isso que nós pensamos na sua construção. e isso não significa apenas um desapreço às pessoas que trabalham na área de controle, pensar que a ouvidoria não é apenas isso. Então, eu queria pedir a vocês que me compreendessem um pouco, me desculpassem por falar com esse sentimento de fábrica de salsicha e talvez a gente nunca consiga se expressar bem e colocar todas as questões. Desculpe mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Toti. Mais alguém? Quantas pessoas nós temos ainda? Mais duas, não é? Sueli, por favor, ajude. Boa tarde. Eu sou a Camila, da Universidade de Brasília. Eu queria perguntar, eu queria fazer uma colocação aos pesquisadores, no sentido de averiguar se já tem alguma pesquisa sobre as implicações dessa onda de protesto no sentido pedagógico de mobilização, considerando que, diferentemente do processo de mobilização histórico, a classe média, digamos, não politizada, pelo menos, que não utilizava usualmente o repertório de sair às ruas, de fazer protesto, começou a... enfim, participou também desse processo, inclusive, levantando bandeiras contra a corrupção e outras bandeiras até de caráter mais conservador. Então, se já tem pesquisa... Porque em Brasília, em Belo Horizonte, eu sei que resultaram algumas assembleias populares que continuam. Se tem alguma pesquisa dessa área, por exemplo, as pessoas que participam nas assembleias, elas são militantes tradicionais que já estão ligadas aos movimentos, ou se alguma dessa massa, desse pessoal que antes não tinha o hábito de sair à rua, também está participando desse processo, nesse sentido, criação de novos processos participativos, ou se teria um caráter mais no sentido do empoderamento, não no sentido de adquirir habilidades para participar em políticas, mas no sentido de constatação do poder da ação direta como disruptivo. Nesse sentido, talvez um paralelo com o modelo argentino do que se vai em todos, que, apesar de ser politizado, era um movimento não partidário que resultou em uma enorme distensão nas eleições de 2003. Então, para a gente pensar um pouco no paralelo com o nosso caso aqui. Obrigada. Obrigado. Última inscrita. Por favor. Meu nome é Maria Lúcia Pardi, eu represento Arqueologia Brasilis, uma instituição de pesquisa privada aqui no DF. Eu gostaria de dialogar só com essa reflexão da mesa, no sentido de que o que nós percebemos é sempre instalado a ausência de tempo, o problema de formato e um campo de disputa. Sendo que, na realidade, a dificuldade do modelo é contemplar todos os campos estruturantes que precisam estar incluídos. E nós ainda temos áreas completamente invisíveis. Eu falei para vocês aqui de arqueologia não são peças de museu, mas, com certeza, é um recurso cultural espalhado em todo o nosso país que representaria possibilidades de inclusão socioeconômica, culturais. E fico vendo com muito desgosto aqui a arqueologia, a cultura, de uma forma geral, sendo vista junto com o esporte, onde poderia estar o lazer e não a cultura com a educação. Ou, então, a cultura como absolutamente transversal a todas as outras áreas do desenvolvimento. Então, a gente tem problemas acadêmicos, conceituais de formato, a gente tem problemas de formato na luta e o campo de disputa onde nós vamos ficar andando sempre um passo à frente, um passo ao lado. E aí nós estamos vendo que nós gastamos mais tempo discutindo tudo isso do que efetivamente dando espaço para que essas mudanças ocorram. Nesse campo, em vários campos, nós não chegamos nem sequer ao formato de conferências de orçamento participativo. E nós já estamos ali, doutora Glória, falando que precisamos já mudar. Então, a academia está à frente e o cidadão está lá atrás e o governo no meio desse sanduíche fazendo... E todos aqui perdendo tempo. Então, na realidade, nós precisamos de medidas de curto prazo, sem depender do Google, que eu acho que aí concordo com o companheiro Vu, desculpe essa postura muito rápida, mas governos dependem para todo esse processo participativo e de encontro, governos dependem hoje de uma plataforma externa. E isso, para mim, é uma questão de segurança nacional também. Então, se essa grande praça simbólica está sendo feita via internet, se isso é estratégico, se o governo tem que dar acesso a toda essa democracia, essa participação, se o governo tem que ser forte e presente e ouvir o cidadão com neutralidade, concluindo. Nós precisamos, de fato, começar a ter prazos e planos de gestão, sim, vamos discutir até tal dia, vamos implementar, vamos avaliar até tal dia e vamos tentar uma outra coisa. Mas é preciso ter uma proposta completa, inclusiva, de todos os segmentos que não estão aqui, mas que estão querendo se manifestar e que existem, porque o cidadão lá da ponta que não tem internet precisa também poder participar desse projeto e dessa discussão e ele pode não ser o incluído digital. Então, a gente gostaria muito de elogiar, claro, a composição aqui, a abertura de vocês, mas pedir que incluam nessas suas reflexões toda essa possibilidade de ampliar a participação efetiva desses segmentos. Muito obrigada. Então, obrigado a todos pelas contribuições. Antes de devolver a palavra para a mesa para que cada um escolha um aspecto e já faça sua consideração final, eu só queria dizer o seguinte, com muita humildade e com muito respeito às pessoas aqui que fizeram a crítica ao formato aqui, um tanto quanto rígido ou engessado, a gente, na pedagogia, todo mundo sabe disso, a gente vai experimentando vários formatos. Nós já fizemos outros debates onde a gente recebeu a crítica de que a mesa falou muito e teve pouco espaço da plenária de participar. A gente, hoje, já recebemos o tipo de crítica de que, muitas vezes, se você abre para um pequeno número de pessoas falarem, você não estabelece um verdadeiro diálogo. Então, hoje, resolvemos experimentar esta fórmula um tanto quanto a mais democrática possível, para o maior número de participação, mas eu convido com muita humildade as pessoas que fizeram a crítica, que conversam conosco, que sugiram outras formas, vocês sabem que nós estamos sempre abertos a reformular os processos de debate. Segundo esclarecimento, numa das intervenções foi feita uma crítica que é o fato de que os dois documentos que estão em consulta pública da política nacional de participação social e do compromisso foram colocados em consulta pública e que não houve um processo de debate prévio a isso. Queria só lembrar, e há vários testemunhos e testemunhas aqui disso, que desde 2011 a Secretaria-Geral tem feito esse processo de discussão, estabelecido enormes diálogos, muitos diálogos, talvez menos do que a gente gostaria, tanto com sociedade civil quanto com o fórum interno do governo e a consulta pública é apenas um passo deste processo de construção que, na verdade, os documentos que estão aqui são a síntese dos conteúdos que nós conseguimos estabelecer nesses processos de diálogos anteriores e nós consideramos que o resultado dela será o aprimoramento desse processo. Nós realmente acreditamos que o processo de construção de uma política nacional e de um compromisso nacional tem que ser um processo de construção coletiva. Por fim, tem um crachá aqui da Rosa de Lourdes que perdeu aqui o crachá. Vou passar a palavra então para as considerações finais de cada um da mesa e do nosso secretário Paulo aqui que já fez uma promessa que em três minutos ele fará as considerações finais dele. Então, eu vou agora começar pela ordem inversa com o André. Microfone para o André. Eu gostaria, na verdade, eu considero o debate muito rico, eu estou aprendendo muito e eu acredito que eu já tenha falado até um pouco a mais do que eu gostaria. Então, eu vou passar a palavra aos meus colegas que devem ter muito o que falar também. bem, só aí concluindo, dois pontos com relação a... Infelizmente, eu tive que sair para conversar com o pessoal da TV Senado e não ouvi todas as questões dessa segunda parte, mas uma que eu ouvi que me instigou, a questão da cultura. Então, eu acho que, de fato, a importância de se pensar de como incorporar, por exemplo, os museus, que é um patrimônio riquíssimo, e, ao mesmo tempo, não os que já estão instalados, mas criar museus nas comunidades, como é um instrumento educativo fundamental, e está presente nessa questão, então, pensar nas formas dinâmicas da participação, mais aonde ocorrem os processos. Então, por exemplo, nas comunidades, na questão dos museus, com relação só aqui ao formato, talvez a gente pensar, acho que temos que voltar, ouvir, debater, sentar, discutir, como sempre fizemos, mas nesses sistemas agora também online. Semana passada ainda participei no Sesc Nacional no Rio de um trabalho extremamente interessante, na qual eu fiz uma palestra muito breve, daí falava com o Polo no Maranhão, com o Polo no Amazonas, com o Polo não sei na onde, então, essa interatividade, efetivamente, acho que faz a gente, há participação, há um diálogo direto, e, porque o que as pessoas, eu senti um certo descontentamento, porque eu vi da parte do Pedro uma tentativa de se colocar novos modelos, de inovar um pouco, o Pedro é especialista nas pedagogias de participação popular, mas, por outro lado, a dificuldade, porque acabou reproduzindo um pouco o que a gente vê nas reuniões, assembleias sindicais, aquela fila de gente, antes de abrir já tem uma fila de gente, quer dizer, então, cada um vai lá, quer fazer seu discurso, nem quer saber exatamente o que foi dito na mesa, ele veio com o discurso pronto para mandar a sua fala, quer dizer, então, acho que a gente tem que todos nós reconstruirmos, porque estamos justamente nessa fase de como encarar não apenas como novo novidade, mas como dar respostas aos novos problemas, aos novos desafios que aí estão. Obrigada a todos. Obrigada, Maria da Glória, companheiro Vinícius. Rapidamente, foi perguntado aqui sobre pesquisa em relação aos manifestantes. Só tive uma pesquisa muito interessante que foi feita sobre os manifestantes e, bom, 46% deles jamais haviam ido a qualquer ato político. 78% foram acompanhados, 22% sozinhos, o que demonstra que havia uma mobilização também feita por redes reais das pessoas que se conheciam e muito próximas entre si. 94% acreditavam dos mobilizados, obviamente, que haveria consequências do ponto de vista de mudanças, ou seja, uma expectativa gerada enorme. 83% não se sente representado por nenhum partido, por nenhum político, e 89% não se sentia representado por nenhum partido político. 86% não tinham qualquer vinculação a sindicato, a associação, qualquer coisa do gênero. E 86% declararam ser mobilizados através de mídias sociais. Eu acho que isso são dados que demonstram que, efetivamente, há algo de novo na cena política nacional. Há algo de novo na cena política nacional que alterou profundamente o atual ambiente político no país e que, sem dúvida alguma, terá consequências decisivas para a disputa política no Brasil nos próximos anos. Acho que quem não compreender isso vai ficar para trás. E eu acho que o Congresso Nacional hoje demonstra uma completa incompreensão daquilo que foi resultado produzido pela mobilização das pessoas nesses últimos meses. Vejamos no que vai dar. Que bom que o governo federal aqui está, através da Secretaria-Geral, se esforçando para buscar não apenas compreender, mas também instituir mecanismos que certamente não serão perfeitos, acabados, assim como nenhum na história da democracia participativa o foi. Nenhum orçamento participativo a gente tem como referência, valoriza muito, mas a gente sabe que não devemos idealizá-lo. Tinha também suas limitações, suas dificuldades, assim como diversos outros procedimentos que buscam ampliar a porosidade, como nós temos dito, do Estado. Agora, perseguir essas iniciativas será decisivo para a definição do ambiente através do qual se darão as lutas políticas no Brasil nos próximos anos. Nós tivemos um contingente significativo de pessoas que se mobilizaram, jovens que se mobilizaram, estavam nas ruas, que expressam muito esse sentimento de aversão à política, aos partidos. E isso é importante que nós lembremos que, em 2003, quando a esquerda chegou ao poder nesse país, boa parte desses jovens que estavam nas ruas tinham seis, cinco, sete anos de idade. Ou seja, despertaram para o mundo com a esquerda no poder, ou seja, com as contradições, inclusive, disso. E, certamente, podemos ter um risco associado a isso à manipulação dos grandes meios de comunicação, que buscou o tempo inteiro incidir sobre as mobilizações, buscou direcionar as mobilizações em direção à sua agenda política. Nós podemos, sim, estamos sobre esse risco de ter retrocessos políticos no próximo período, caso nós não coloquemos na ordem do dia a disputa sobre uma nova agenda para a democracia brasileira. E acho que debates como esse, apesar das suas imperfeições, contribuem enormemente para isso. Obrigado, Vinícius. A palavra... A palavra do nosso Giovanni. Bom, obviamente, a resposta minha tem que ser sobre a Islândia, porque ninguém outro, quem sabe, possa responder, não sei se é o Leonardo. Eu acho que a Islândia sofreu do mesmo problema que sofremos nós italianos com o Berlusconi e que sofre o Brasil quando reelege como senador ou governador pessoas que até tiveram um impeachment, ou seja, é a memória curta. Porque a Islândia, em 2008, quando teve a explosão da crise financeira, foi às ruas, ir às ruas todos os sábados num espaço aberto, num país com menos de 40 graus, é uma coisa diferente do que ir aqui, provavelmente. E foi uma coisa muito rara, muito nova. Todos os sábados tinham essas convocações até conseguir derrubar o governo, até obter do governo, entre as outras coisas, a possibilidade de construir essa comissão, constitucional, que inicialmente começou com a construção dos valores da Constituição, através de um sorteio nacional de pessoas que convergeram numa Assembleia com 500, eu acho que foram 500 pessoas, depois, dentro daquelas pessoas, se elegeram 25 pessoas que se autocandidataram e que concorreram numa eleição nacional para ser eleito. Claro, um pouquinho ali já os estudos que existem dizem que um pouquinho era uma elite, professor universitário, sindacalistas, tinha só apenas... É claro que dentro daquela representação e miniatura do país teve uma pequena autoseleção darwiniana. Mas, bom, o fato é que esse grupo trabalhou por dois anos e trabalhou de forma aberta, porque, de vez em quando, parava e consultava a população através da internet. A Islândia tem uma penetração de 95%, não saiu da internet no inteiro país. E a alfabetização informática dos idosos também, então, o uso é um uso muito difundido. E, então, a Constituição foi construída com dois anos desse processo de ida e volta entre a Comissão Constitucional e os cidadãos. Entretanto, o Partido Conservador, naqueles anos, começou a batalhar contra. Ele pedia que o referendo não fosse feito em cima da proposta popular, mas que fosse o Parlamento que se declarasse favorável ou não à proposta e, depois das modificações do Parlamento, a proposta fosse levada a referendo. Obviamente, porque não queria que a pauta fosse dada pelos cidadãos. Por sorte, o Partido Socialista, na época, que não era o partido responsável dos últimos oito anos de governo na Islândia, porque era o Partido Conservador que trouxe a Islândia ao período maior da crise, suportou essa coisa até as eleições desse ano, quando os islandeses decidiram de reeleger os mesmos homens políticos que levaram em 2008 à Islândia à falência. Então, por que isso acontece? Eu não sei responder. Infelizmente, não chego a poder ler em islandês os textos. Até o islandês foi eliminado do Google Translator e até eles já não produzem o Microsoft Word para o islandês, porque acham que é ininfluente. Então, é difícil para mim ler. Ok, não sei se o islandês tem, vou ver. Mas, então, não consigo ler os textos de análise dos islandês. Peço aos amigos, eles são sem palavras, nem sabem me explicar o que aconteceu ao povo islandês, mas o resultado é que a Constituição está lá, estagnada por causa dessa escolha. É uma grande oportunidade perdida, eu espero não perdida para sempre, ainda tem uma batalha lá, mas é claro que frente a esse novo parlamento que vai governar quatro anos, eu não sei o que será possível fazer. Obrigado, Giovanni. Para lá, vamos. Léo. E, na sequência, o Paulo. Muito rapidamente, mas vou tentar responder a pergunta sobre Assembleias Populares, a questão a partir de agora. E acho que, na verdade, tem um conjunto de questões indeterminadas, seja para os movimentos, seja para o governo. Para os movimentos, está absolutamente determinada a sua continuidade. Belo Horizonte, por exemplo, tem Assembleias Populares, eu assisti algumas, e essa continuidade tem permitido politizar algumas questões importantes. Por exemplo, recentemente, depois das grandes manifestações, foi baixado ainda mais o preço do transporte público, e, em seguida, teve também uma ocupação da prefeitura, onde acabou que o prefeito aceitou retirar algumas ações contra movimentos urbanos na cidade. Então, eu acho que a questão da continuidade sim se coloca, e sim se coloca por parte desses movimentos, desde que tenha um elemento de organização, que eu não acho que vai ser um elemento de ter algumas, uma homogeneidade, uma articulação, mas seria importante que ele tivesse algumas bandeiras. Mas acho também, isso foi colocado aqui pelo Vinícius, na apresentação dele, eu gostaria de reforçar, que os governos também têm que pensar o que vai ser do ponto de vista deles a reação a isso, e, mais uma vez, acho que a Secretaria-Geral, nesse ponto, está na vanguarda, e seria um grande erro achar que foi um mero episódio na história recente do Brasil e que tudo está como antes. Mas também diria que é um grande erro achar que é como o caso argentino, aquele famoso slogan, que se vai em todos, mas, no final, um ficou, os peronistas, vale a pena lembrar disso. Não existe na política o que se vai em todos, alguns ficam, e o Brasil corre riscos e corre risco de que alguns voltem também, não só que alguns fiquem, mas, principalmente, que alguns voltem. Então, eu acho que o que fica das manifestações que eu gostaria de dizer é isso. Existe um modelo que eu acho que pode ter limitações, mas existe uma relação campo no qual existe uma relação entre governo de esquerda e movimentos populares. As manifestações de junho, eu acho que elas surgiram porque esse campo estava relativamente fraturado no Brasil nesses últimos meses ou, talvez, no último ano. Mas manifestações também têm lições. Eu acho que, se alguns grupos acharam que era possível fazer movimento sem governo, eu acho que o final de junho mostrou que movimento sem governo implica na entrada de um conjunto de pautas conservadoras absolutamente indesejáveis nessas manifestações. Então, eu acho que a lição que fica é essa. É necessária uma reconexão entre o governo de esquerda que nós temos no Brasil e os movimentos populares. O governo de esquerda é frágil sem os movimentos populares, mas os movimentos populares também são frágeis sem aliança deles com o governo de esquerda. Então, agora, para as considerações finais, vou passar a palavra aqui ao Paulo, nosso secretário nacional de articulação social e, como todos aqui da mesa, também um antigo militante das causas da participação social. Bom, vou ser extremamente breve. Apenas nessa extrema riqueza que foi a exposição da mesa e o debate com todos aqui na plenária, e todas, apenas destacar alguns pontos das falas iniciais que eu acho importantes para prosseguir a nossa reflexão. Primeiro, com o professor Giovanni Allegretti, a gente teve acesso a um panorama dessa questão da participação no mundo, na Europa, no Brasil, na América Latina. Eu destacaria a questão das experiências recentes que ele acabou de marcar com a Islândia e destacaria ainda mais a questão das novas exclusões. Acho que é muito importante a questão dos loucos, entre aspas, a questão dos portadores de deficiência, entre aspas, e a questão da participação ser tempestiva. Acho que é uma coisa que a gente tem muita sensibilidade e percepção nessa construção que a gente tem em frente. O professor Leonardo Wittzer destacaria a questão do desgotamento das formas de participação criadas a partir de 1988, e que hoje um grande desafio está na participação nas obras de infraestrutura. Ele citou a questão de Belo Monte, citou a questão das obras da Copa, daí da Copa, e ele apontou para essas duas perspectivas possíveis, da ruptura dos movimentos sociais, das ruas, com instâncias de governo, com a nossa experiência de Estado, ou dessa articulação que ele acabou de citar necessária entre o movimento social e aqueles que no Estado procuram reinventar o Estado e as formas de participação. A professora Maria Dagargon destacaria o panorama que ela fez bastante competente e amplo das ocupações das praças no mundo e no Brasil, e das características desse novo movimento que a gente está percebendo, que é da participação da juventude, da questão da ruptura, da diferença com relação às formas já conhecidas nos anos 70 e 90, e essas características atuais, da horizontalidade, da autonomia, do fazer coletivo, da não existência de lideranças, não existência de liderança verticalizada, de que não há uma só ideologia, uma só utopia, nem uma só esperança. A questão que ela colocou de que foram jornadas, foram manifestações, mas por que não se chamam movimentos? acho que é uma questão para a gente refletir daqui para a frente. E a questão final que ela deixou da transição que a gente está percebendo, uma transição da ação social para uma ação política, com ressignificação da política. Acho que outra questão que fica, ressignificação é essa, que política é essa que está se buscando construir coletivamente. O professor André Lerner trouxe uma experiência importante de participação social comunitária e fica para a gente o desafio de pensar como isso pode ser conectado com a proposta de sistema municipal, estadual, nacional, de participação popular, com a construção de novas instâncias e novas dinâmicas a partir da base. E, por fim, o Vinícius Vurno trouxe uma reflexão extremamente importante e contemporânea, afirmando que a gente tem uma sociedade civil absolutamente distinta de antes de junho, que a nossa democracia vai sempre ser questionada de agora em diante, com as revoluções permanentes nas tecnologias que estão à disposição da sociedade. Então, essa dinâmica, essa interação da sociedade e da sociedade mobilizada com essas novas tecnologias vai permanentemente questionar o Estado, que o Estado vive e vai ver daqui para a frente um déficit permanente de legitimidade, que ele tem que permanentemente recuperar a sua própria legitimidade. e que o Estado está organizado, nesse momento ainda, para uma sociedade que não existe mais. Então, essa crise de legitimidade é permanente, é aguda, é forte, e temos que pensar em como criar uma nova interação do Estado com a sociedade para que essa falta de legitimidade não aprofunde como um fosso com a nossa sociedade. e apontou para os debates centrais, na questão da porosidade do Estado e da necessidade de um controle social sobre esse Estado, reinventar novas formas de controle social. E, por fim, deixou aqui para a gente, eu acho que o que depois a gente viu aqui no debate que se estendeu nessa interação do público com a mesa, que a gente tem que pensar uma nova agenda de reflexão e uma nova prática para a participação social no país. é isso que a gente está daqui para frente, vai continuar pensando, já quem ocupou aqui a partir do plenário foi nessa direção de reflexão, de trazer experiências que está vivendo, que está sofrendo, e é isso que a gente vai ter que, na busca de novos formatos, como foi hoje, continuar essa reflexão, novas práticas e novas propostas de participação social no nosso país. Muito obrigado, Paulo. Queria fazer um agradecimento muito grande inicialmente aos membros aqui da mesa, que atenderam o nosso convite, acho que compuseram um quadro de uma diversidade e riqueza muito grande de contribuições, e a cada um e a cada uma de vocês também, que, pelas suas intervenções, acho que agregaram conhecimentos e saberes muito importantes a esse debate. Vocês sabem que a Secretaria-Geral tem a intenção de prosseguir, seguir nesse debate, para a gente, cada vez mais, ir aprimorando as nossas ações em direção a uma radicalização da democracia no nosso país. Muito obrigado e reforço o convite do pessoal do IPEA para o debate que seguirá à tarde lá no IPEA. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.